Olha, pra quem gosta de artesanato, a dica é ir ainda hoje até a Praia do Itararé em São Vicente. Quem está por lá é a repórter Solange Freitas. Solange, tem uma feira aí e inclusive quem participa dela acaba ajudando a APAI, é isso? É isso mesmo, Tony. Boa noite pra você, uma boa noite a todos. A feira é promovida pela APAI de São Vicente, tem 47 barracas com bebidas e comidas típicas e é claro, muito artesanato. São artesãos de várias cidades da Baixada Santista. Aqui ao lado tem um parque de diversões também, mas esse parque é só para as crianças. A área aqui da feira é muito grande e onde nós estamos, a gente consegue mostrar um pouquinho do artesanato de São Vicente. Eu vou entrar aqui na barraca da Úrsula, ela faz almofadas, xícaras, árvores de Natal de fuxico e muito mais. Vamos aqui na barraca do Miguel, olha só, ele faz abajur de vários tamanhos usando madeira e filtro de papel de café, já usado. Tem também porta controle remoto também. Agora aqui na barraca do Francisco, que nesse momento está muito movimentada, dá licença um pouquinho, tudo bem? Olha só quantas peças de artesanato que ele faz aqui e ele usa restos de madeira para confeccionar tudo isso. Ele faz jogos, caixas, bijuterias também, olha só, pulseiras, brincos e muito mais. A feira vai até o dia 15 de novembro e você pode vir aqui todos os dias, porque todos os dias até o dia 15 a feira vai estar aberta, funcionando das 3 da tarde até as 10 da noite aqui na praia do Itararé em São Vicente. Se você quiser vir hoje, pode vir até as 11 da noite. E traz um casaco que dá um vento gelado aqui, viu Bruno? Viu Tony? Obrigado pela dica Solange e o melhor é que a gente acaba ajudando a pai também, né? Obrigado por assistir.